A partir de agora, você vai curtir o maior, melhor e o mais bonito som do país. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio, fico na esperança que um dia, você volte pra mim. Sonho acordada pensando em nosso amor e nas loucuras, e quando bate a tristeza e solidão, dói meu coração. Não brinque mais com os meus sentimentos, o meu coração sofre de amor. Dia e noite eu penso em você, mas você não está nem aí, pense um pouco mais. Sou o grande amor da sua vida, sempre vou te amar, minha felicidade é você. Banda AR15, disparando sucesso. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio, fico na esperança que um dia, você volte pra mim. Sonho acordada pensando em nosso amor e nas loucuras, e quando bate a tristeza e solidão, dói meu coração. Não brinque mais com os meus sentimentos, o meu coração sofre de amor. De noite eu penso em você, mas você não está nem aí, pense um pouco mais. De noite eu penso em você, mas você não está nem aí, pense um pouco mais. De noite eu penso em você, mas você não está nem aí, pense um pouco mais. De noite eu penso em você, mas você não está nem aí, pense um pouco mais. De noite eu penso em você, mas você não está nem aí, pense um pouco mais. Sou o grande amor da sua vida, sempre vou te amar, minha felicidade é você. De noite eu penso em você, mas você não está nem aí, pense um pouco mais. De noite eu penso em você, mas você não está nem aí, pense um pouco mais. De noite eu penso em você, mas você não está nem aí, pense um pouco mais. De noite eu penso em você, mas você não está nem aí, pense um pouco mais. De noite eu penso em você, mas você não está nem aí, pense um pouco mais. De noite eu penso em você, mas você não está nem aí, pense um pouco mais.